É, Geand Sousa de volta, Geand Sousa, de novo, muito louco hein, muito louco, ele é santo Ai, 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 ai Santo Quero agradecer por um dia te encontrar E também por ter morrido em meu lugar Tu vieste a mim quando mais eu precisei No teu caminho, ó Deus, pra sempre eu quero estar Contigo quero estar, pois meu reu é em meu lugar Santo, santo é o Senhor, é o rei meu salvador Leão de Judá, príncipe da paz, é o meu consolador Santo, santo é o Senhor Santo, ele é santo Tua graça em nós faz nossas vidas se encher Do teu santo espírito, do teu santo poder E para vencer o mal e das garras do inimigo Quero, Senhor, quero estar com este compromisso de rir Contigo quero estar, pois meu reu é em meu lugar Santo, santo é o Senhor, é o rei meu salvador Leão de Judá, príncipe da paz, é o meu consolador Santo, santo é o Senhor Ele é Santo, santo, santo Ele é Santo, santo, santo Ele é Santo, santo, santo Ele é Santo Mas agora eu quero lhe dizer Que em todo o tempo Cristo olha por você Não pare não, não canse não, mesmo que você fraquejar Bebe a sua mão que Deus te ajudará Contigo quero estar, pois morreu em meu lugar Santo, santo é o Senhor, é o rei meu salvador Leão de Judá, príncipe da paz É o meu consolador, santo, santo é o Senhor Qual é o nome de porte sobrenatural Que utilizamos na oração pra expulsar o mal Não é normal que algo não aconteça Quando é pronunciado o nome sagrado Levando as mãos à cabeça Pare e pense o quanto é incrível As ações mais poderosas do mundo Vem de um ser intangível, invisível Juiz, presidente, delegado É subordinado desse Deus que é infamível Canso de repetir o nome do ser soberano Que gerencia o mundo sem deixar de canto Ei mano, é por isso que em meio a muitas palavras boas Só me resta a palavra santo Ele é santo, 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 santo Ele é santo, 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 Amém.